Olá, boa tarde. Boa noite. Tudo bem? Paulo, obrigado por aguardar aqui. Essa hora é um pouco tardia e temos a alegria da presença aqui em Brasília do ministro Paulo Portas. É a quarta visita do ministro Paulo Portas ao Brasil, desde sua nomeação. Quarta ou quinta? Quinta. Quinta? Talvez contando Rio Mais 20, quinta. Rio Mais 20, quinta. Exatamente. Em que ele acompanhou o primeiro-ministro do Paço de Coelho. E ele vem aqui por uma razão que nos alegra muito, é o pontapé inicial do ano de Portugal no Brasil, e que coincide também com o ano do Brasil em Portugal. A programação é interessante porque não é só a celebração daquilo que nos aproxima, a língua, a cultura, as afinidades já tão conhecidas e evidentes, mas também a modernidade dos dois países, a ciência, a tecnologia, a inovação, o interesse numa aproximação também dos empresariados, dos setores privados. O chanceler Paulo Portas esteve em São Paulo, para contatos com o setor privado, na Fiesp, além de encontrar contatos também com o governo do estado de São Paulo. E tenho certeza que aqueles que procurarem a programação não se decepcionarão, tanto o público brasileiro como o português, durante esses próximos meses, em que se desenvolverá esses dois anos culturais. A ênfase em ciência e tecnologia também se reflete no número de brasileiros que vão estudar em Portugal, no programa Ciências Sem Fronteiras. Portugal é o destino mais procurado pelos estudantes brasileiros. 12 mil manifestações, e já um número grande com a possibilidade de se deslocar a Portugal. Portugal também facilitando a concessão de vistos, o que agradecemos e apreciamos. Tive a oportunidade de examinar com o ministro Portas o conjunto da nossa agenda bilateral. Vamos acionar pela primeira vez a Comissão Mixta de Ciência e Tecnologia, o que é motivo de satisfação. Existem áreas de excelência em Portugal, como a Nanotecnologia, um instituto ibérico na cidade de Braga, que abre possibilidades interessantes de cooperação, a área da biotecnologia, da energia e biotecnologia, biocombustíveis também. Além dessas áreas, estamos examinando a possibilidade de atração de jovens cientistas portugueses e de profissionais portugueses para passarem temporadas no Brasil. Há um centro que a Embraer está instalando em Évora, que vai ser inaugurado também no dia 21, agora de setembro, em Portugal, que mostra uma cooperação num setor de alta tecnologia, que é o aeronáutico, entre empresas brasileiras e portuguesas, também uma demonstração dessa renovação da nossa agenda. Seguimos de perto os programas de privatização portugueses, e o ministro Portas pôde nos dar alguns esclarecimentos adicionais. Hoje, conversei um pouquinho sobre o projeto de acordo birregional Mercosul-União Europeia, enfim, na esteira também da reunião da CAMEX, de dois dias atrás, em que foi examinada a possibilidade de levarmos adiante esse processo, sobretudo tendo em conta a presidência pro Templo do Mercosul, do lado brasileiro, e ouvi do ministro Portas algumas análises e avaliações atualizadas sobre a situação econômica de Portugal, da zona do euro, da União Europeia, que acompanhamos com muito interesse aqui no Brasil, e também tivemos a oportunidade de começar a examinar toda uma agenda de paz e segurança internacional, com muita ênfase na situação em Guiné-Bissau, e continuaremos durante o jantar, porque quando se trata de Brasil e Portugal é difícil o assunto se esgotar, há muito o que conversar, e, sobretudo, queria sublinhar o prazer de recebê-lo aqui nesta ocasião, e reafirmar a nossa relação estratégica com Portugal, nosso desejo de atualizar essa relação, e eu vejo com muita satisfação que esses dois anos, Portugal no Brasil, Brasil em Portugal, contribuirão justamente para esse processo que estamos lançando. Muito obrigado. Passa a palavra o meu colega Paulo. Eu queria agradecer as palavras do Ministro António Patriota, dizer que é com muito gosto que estou presente na cerimónia inaugural do ano de Portugal no Brasil, que continuará muito brevemente em Lisboa, com a cerimónia inaugural do ano do Brasil em Portugal. A nossa ideia comum foi patrocinar programas que, na área cultural, na área científica, na área tecnológica, na área empresarial, na área académica, mostrem ao Brasil o Portugal que o Brasil ainda não conhece, e mostrem a Portugal o Brasil que os portugueses ainda não conhecem. Muito orientado para o futuro, muito orientado para a contemporaneidade, a modernidade, a criatividade que há dos dois lados do Atlântico. Eu acho que a programação do ano de Portugal no Brasil e do ano do Brasil em Portugal traz boas surpresas e pontos muito interessantes no conhecimento mútuo entre o Brasil do século XXI e o Portugal do século XXI. Gostava também de dizer que, na conversa que tive com o Ministro António Patriota, e que continuará daqui a bocadinho, também abordámos inúmeros pontos bilaterais e multilaterais, para não cansar nem os senhores jornalistas, nem o meu colega Ministro Patriota, não irei repetir aquilo que já disse muitas vezes sobre as relações económicas e empresariais entre Portugal e o Brasil, mas há uma avenida de oportunidades entre os dois países, do ponto de vista do investimento, das exportações e da internacionalização das empresas e dos quadros. Abordámos, eu pude expor ao Ministro Patriota os resultados frutíferos das missões empresariais que já vieram ao Brasil e que vão agora a Portugal. Gostava de assinalar também um ponto que me parece interessante. a capacidade de interessar empresas portuguesas, quadros portugueses, para fazerem parcerias no Brasil, tendem atenção o conjunto de eventos muito importantes que o Brasil vai organizar e que são uma grande responsabilidade internacional. Como sabem, a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, a Jornada Mundial da Juventude do Santo Padre e ainda há a possibilidade da Expo São Paulo. Só com o calendário próximo. E há áreas e temas onde as empresas portuguesas têm grande experiência e têm muita capacidade e onde eu acho que podem estar, podem participar, por exemplo, na área turística, ajudar à capacidade de realização que o Brasil vai certamente demonstrar nestes eventos. Sobre os temas multilaterais, gostava de deixar dois pontos que pudemos abordar. O primeiro, quer, creio eu, Portugal, quer o Brasil, têm uma visão cooperativa das relações entre a Europa e o Mercosul. E é nesse sentido que nós temos trabalhado na União Europeia e é esse o alinhamento que nós consideramos preferencial. É sempre preferível procurar o acordo do que procurar atenção. Por outro lado, gostava de sublinhar relativamente à Cplp e à questão da Guiné-Bissau, mais uma vez, sublinhar que a posição de Portugal e que tem partilhado com a Cplp visa criar uma política inclusiva com Cplp e CDAO que devem procurar um acordo melhor para a situação na Guiné-Bissau que é absolutamente indesejável. E, portanto, pudemos também discutir esse tema e dentro de uma agenda que ainda verdadeiramente não terminou e, portanto, nós temos que fazer estas declarações a tempo de serem úteis para vocês, mas verdadeiramente ainda não terminamos a nossa conversa. é sempre com um prazer enorme que eu visito o Brasil e reconheço e verifico no dia a dia e no concreto o extraordinário momento que o Brasil está a viver neste século XXI. Obrigado, Paulo. Boa noite, ministro Patriota, boa noite, ministro Esporta, Gilberto Costa, Agência Brasil, TV Brasil. Bom, ministro Portas, recentemente saiu na imprensa brasileira o suposto interesse que o governo português teria de que o Brasil, as empresas brasileiras participassem do programa de privatizações aqui mencionado pelo ministro Patriota. Inclusive, haveria uma demanda de que o BNDES pudesse financiar algumas operações. Esse assunto foi tratado diante do que aconteceu com a Eletrobras e o interesse brasileiro naquele episódio. É possível que a gente possa ter uma participação maior agora neste processo? A minha resposta é muito sintética. Quando está lançado um processo de privatizações um responsável governamental tem que ser muito formal e muito respeitador daquilo que são as regras dos concursos dos cadernos de encargos. Dito isto, Portugal quer fazer do seu programa de privatizações não apenas um programa bem sucedido do ponto de vista da receita, como também um programa reconhecido por ser transparente e obedecer às melhores práticas internacionais. Por isso mesmo, quando na privatização da EDP chegaram à fase final duas companhias, uma europeia e outra chinesa, verificando-se que a proposta chinesa tinha melhor preço, melhor financiamento e melhor projeto industrial, ganhou a proposta chinesa. e isto provou do ponto de vista internacional que se pode ser uma empresa não europeia e apresentando a melhor proposta ganhar uma privatização em Portugal. E acho que isto é um bom sinal para a comunidade económica internacional. Boa tarde, eu queria fazer uma pergunta ao ministro António Patriota e outra ao ministro Paulo Cortes, vou fugir que era na RTP. Em relação ao ministro António Patriota, eu gostava que pudesse dar um dado concreto sobre a possibilidade de Portugal e do Brasil, dos dois lados do Atlântico, contribuírem para atenuar uma tensão que ela atende entre a União Europeia e o Mercosul. São excelentes as relações entre Portugal e o Brasil, isso é evidente, mas não se passa ao mesmo entre os dois blocos, entre os dois espaços económicos. Em relação ao ministro António Paulo Cortes, eu gostaria que comentasse uma decisão hoje do Banco Central Europeu que possibilita a compra de dívidas soberanas. Isto já levou a uma reação, por exemplo, do secretário-geral do PSD, que tinha razão quando defendia esse papel ativo do BCE, mas contrariava a tese do primeiro-ministro que não era adepto desse tipo de intervenção. Há aqui alguma contrassença, há aqui alguma mudança de política do governo, ou, no fundo, isto aqui, o que é que representa? Isto é, independentemente desta solução, poder não salvar o doente, mas ajudá-lo a respirar melhor. Bom, também vou ser sintético, seguindo o exemplo do meu colega. Em primeiro lugar, não vejo tensão no relacionamento do Mercosul-União Europeia, pelo contrário, são duas regiões com grande afinidade em termos de valores, que valorizam a democracia, os direitos humanos, hoje buscam uma aproximação, inclusive, através de um acordo bi-regional, que agora ganha, talvez, maior interesse, até porque outros processos, negociadores de liberalização, estão paralisados, como o da rodada de dor na OMC. O Brasil é parceiro estratégico da União Europeia, se reúne anualmente com a comissão e desenvolve um diálogo muito produtivo. Eu estive recentemente em dois países europeus, França e Suécia, identifiquei, no nível dos responsáveis pelas chancelarias, interesse em levar adiante o nosso projeto de acordo. E aqui também estamos internamente conversando novamente sobre próximas etapas da negociação. Houve há dois dias uma reunião da CAMEX, que é o nosso órgão interministerial de deliberação sobre questão de comércio exterior. E a ideia é de marcarmos uma reunião negociadora nesse semestre durante o qual o Brasil exerce a presidência pro-têmpore do Mercosul, tendo em vista também a necessidade de uma nova consulta ao setor privado brasileiro, porque existem circunstâncias novas, inclusive, a perspectiva de perdermos os benefícios do SGP europeu, nos próximos dois anos, situação da crise internacional, que tem impacto, enfim, o epicentro dela na zona do Eru, mas também nos afeta. Então, é importante ter esse contato com o setor privado. Mas, de um modo geral, eu vejo como muito positivas as relações entre os dois agrupamentos. Inclusive, conversando com o Paulo Portas, lembrávamos que a segunda maior comunidade de origem portuguesa na América Latina está na Venezuela, que agora é um membro também do Mercosul. Então, Portugal pode ser um aliado na disseminação dessa ideia que é a nossa, de que a Venezuela no Mercosul fortalece o Mercosul e também cria oportunidades interessantes de aproximação entre as duas regiões. Muito obrigado, António. Queria, respondendo à pergunta que me colocou, há dois meses o Governador Draghi disse que o Banco Central Europeu faria tudo o que fosse necessário para defender o Euro. Dois meses depois, anunciou a consequência dessa frase. O que quer dizer que cumpriu, é positivo e fê-lo no quadro da independência do Banco Central Europeu e do mandato que tem. Mas não tem, não há nenhuma contra a liberação que se deveria ter discutido. Não vejo nenhuma. Muito obrigado. Boa noite aos senhores.